Desempenho atualmente as funções de administrador da Universidade na qualidade de Presidente do Conselho de Administração da entidade instituidora, que é a COFAC. O projeto da Universidade de Lusófona iniciou-se há 30 anos com grandes desafios e incertezas políticas, sociais e económicas. Lusófona surge num processo de transformação do ISMAG para ministrar ensino universitário, para ministrar licenciaturas. Portanto, os ciclos, que agora chamamos os primeiros ciclos, mas naquela altura eram o segundo, porque o ISMAG, que era o ISMAG, que era o ISHT, que foram dois institutos que contribuíram para o processo que deu origem à Universidade Lusófona, e o ISMAG era vocacionado para gestão, como o nome indica, matemática e gestão, e o ISHT, Instituto Superior de Humanidades e Tecnologias, era vocacionado, como o nome indica, para, essencialmente, as tecnologias. No processo de formação do próprio ISMAG e do ISHT, isso acontece numa altura em que, em Portugal, se reestruturava o ensino superior privado. tinha havido um período em que não havia legislação propriamente para conceder-se graus a estabelecimentos de ensino privado. Simplesmente, como todos sabemos, é que nessa época o país atravessava um período de consolidação democrática, em direção à democracia e à sua consolidação, e a iniciativa privada começou a responder às necessidades do país, nomeadamente na área da educação. E, por sua vez, também não havia uma definição clara na legislação para quem quisesse criar uma escola ou para quem quisesse escolher uma escola, porque havia larga indefinição. Mas, apesar dessa larga indefinição, surgiram iniciativas, nomeadamente essa da Universidade de Libro, que teve um sucesso espetacular. Sucesso tão espetacular que conduziu a uma ou várias crises que puseram em causa o funcionamento normal ou regular da própria Universidade de Libro. Isso originou a intervenção do Estado, a intervenção do Ministério, e que, muito ligeiramente, criou três universidades para substituírem a Universidade de Libro, que foi a Universidade Autónoma, a Universidade de Lusíada e a Universidade Portuguesa de Infanta-Berriga. Dos professores que foram para a Autónoma, surgiu uns que estavam mais perto do ISHT, portanto, criam as tecnologias, outros estavam mais voltados para a gestão e para as licenciaturas clássicas, para o direito, para a história, para as ciências sociais, e, portanto, dá-se essa clivagem. Dentro dessa clivagem desses professores organizados é que surge a possibilidade de requererem ao Ministério a criação destes dois institutos de natureza politécnica, que eram o ISHT, que eu referi, e o ISMAG. O Ministério autorizou esses dois institutos a funcionar, funcionaram separados ainda durante um ou dois anos, mas depois fundiram-se. O ISHT desapareceu e deu origem onde ficou o ISMAG. Absorveu os bacharelados que eram lecionados no ISHT e recriou licenciaturas ao Ministério da Educação em consonância com as orientações do próprio Ministério. E em 1991, o ISMAG consegue obter as primeiras quatro licenciaturas. Com obtidas essas quatro licenciaturas, nos termos do Estatuto do Ensino Superior, que, entretanto, também tinha sido publicado. Promotores ao Ministério a criação do Instituto Universitário Lusófono, é a primeira vez que aparece a palavra lusófonia, lusófono. O processo foi longo, demorou dez anos, porque só em 98, em 98 é que é autorizada a Universidade Lusófona, eu declaro lei 14 de 98. Isto para precisarmos concretamente porque é que surge a Universidade Lusófona. é nesta reestruturação geral da vida do país, da vida cívica, da vida democrática. A internacionalização nasce com a Universidade e está hoje presente em seis países da Cplp. Isso começa logo em 89, quando é provado o ISMAG e o ISHT como politécnicos. Logo aí surge a questão que matérias deviam ser lecionadas. A nova organização do Ensino Superior deveria caracterizar-se por ser clássica, humanidades, ou tecnologias, engenharias. qual era a opção? E a opção foi pelas engenharias e pelas tecnologias. Era aquilo que fazia mais falta ao país. Era onde havia mais carência. E a carência era tão forte aqui em Portugal como nos países em que se falava a língua portuguesa. Portanto, começou também a haver muita procura por alunos, candidatos oriundos desses países. O projeto, como eu referi, da Universidade Lusófona, quis responder a necessidades, a necessidades dos países de língua portuguesa, começando por Portugal. Portanto, um baixo nível de educação e, sobretudo, um baixo nível que hoje ninguém já percebe muito bem isto, mas, na altura, não havia as licenciaturas que hoje selecionaram nas universidades portuguesas. O seu número mesmo, não é só a quantidade, é mesmo a qualidade, até a designação, alterou-se substancialmente. A universidade enfrentou sempre as dificuldades como desafios e perspetivas de futuro. Esses desafios não acabaram. O país continua a não estar bem classificado nos rankings internacionais, as pessoas melhorou imensa qualidade, ainda se queixam da qualidade. Dificuldade em criar determinados cursos no ser de forças conservadoras que duvidam de toda a criatividade. Não ultrapassámos completamente essa situação. E, portanto, esse é um desafio, são dois desafios enormes. um é, por um lado, há as necessidades no país de formar quadros, por exemplo, mesmo a carreira docente. Hoje, qualquer aluno em Portugal pode aspirar razoavelmente, querendo fazer carreira académica, a doutorar-se mesmo com 20 e tal anos. Bom, isso era invençável. Isso era invençável, não? Ora, para ser, fazer carreira académica e haver professores no ensino superior, é preciso haver doutorados, que é a base de formação académica para entrar na carreira académica. Não havendo as universidades não oferecendo doutoramentos, portanto, era muitíssimo difícil corresponder às necessidades, e ainda hoje continua, corresponder às necessidades em determinadas áreas. Claro que isto, depois, tinha uma visão positiva, eram os que achavam, como nós, que se deve enfrentar o problema e vencê-lo. Foi, por regra geral, o que aconteceu com estas revisões da legislação que vieram de regulamentar a possibilidade dos doutoramentos e do ingresso na carreira académica em moldes muito diferentes daquilo que era antes, praticamente, era muito difícil. Era muito difícil. Mas o desafio, por um lado, temos essa necessidade, por outro lado, as dificuldades para responder às necessidades, porque, apesar de tudo, continua a ser muito difícil responder a essas necessidades. Basta dizer que, sei lá, em termos de doutorados, naquela época haveria 4 ou 5 mil doutorados, isso era, hoje temos um número 10 vezes superior ou mais, mas também aumentaram os estabelecimentos, também aumentaram os alunos no sistema educativo, também teve toda essa situação e isso traz problemas de instalações, traz problemas não é só do pessoal, traz problemas de instalações, traz problemas de laboratórios, traz problemas ligados também, felizmente, à nossa integração europeia, criou novas oportunidades fantásticas, mas não é fácil por isso funcionar, é preciso qualificar, é preciso formar as pessoas e é preciso fazer bem feito, porque quem não faz bem feito ou com qualidade não obtém sucesso mesmo nas iniciativas. Portanto, os desafios, é melhor não os enumerarmos todos, porque seriam tantos que, eventualmente, as pessoas desistiriam. É melhor selecionar e cada um, na cada estabelecimento em si, cada área, poder enfrentar estes desafios com aquilo que tem de melhor para vencer. Ah, eu acho que, pela minha parte, posso responder que traz grande felicidade, mas também traz muitas angústias, não é? Mas as felicidades, o que é bom é superior ao que é difícil. O que quer dizer que temos tido sucesso. Claro que se não tivéssemos tido sucesso, porventura, eu diria outra coisa qualquer, mas não diria isto. Portanto, o que eu acabei de dizer é que estes sucessos que fomos tendo sucessivamente, traduziram-se em resultados que nos deixaram não propriamente satisfeitos ou a querer parar, mas cada vez a dar passos mais adiantados, mais fortes, mais avançados. isso tem sido proporcionado uma vida cheia de alguns sobressaltos, mas, no geral, cheia de muita satisfação. Os desafios foram sermos capazes de levar por diante um projeto educativo que respondesse às necessidades do país e à vontade das pessoas. Nós tínhamos filas e filas de candidatos à porta dos estabelecimentos e não tínhamos instalações que chegassem. Imagine-se o que isso foi de angustiante para nós conseguir, porque não se faz uma instalação de um dia para o outro. Concorrência que era muito difícil enfrentar, por exemplo, as necessidades também que resultavam do Estado ter criado novos cursos, novas universidades, novas oportunidades e também precisava de professores e, portanto, nós tínhamos que competir. Regra geral, competir com o Estado é difícil, não é? O Estado tem o orçamento para viver, nós tínhamos as receitas dos alunos portanto, é complicado, é preciso uma gestão muito rigorosa para conseguir triunfar, mas fomos sucessivamente triunfando e conseguimos, durante mais de 10 anos, crescer em progressão geométrica. Portanto, quando chegámos, abrimos com 400 alunos no Largo do Leão, em umas instalações pequeninas, não é? 10 anos depois, já tínhamos quase 10 mil alunos. Portanto, foi sempre a crescer quase numa progressão geométrica. bom, isto é evidente e deixa uma satisfação muito grande. Eu costumo dizer, tenho duas grandes alegrias, quando me lanço numa iniciativa nova. A primeira é quando consigo abrir as aulas. A segunda é quando entregamos os primeiros diplomas. São os dois momentos fundamentais para a vida de uma nova instituição. felizmente, correu sempre tudo muito bem. Sempre tivemos alunos para abrir, para aborrar as sessões, para abrir todos os cursos que íamos conseguindo a autorização do Ministério, conseguimos aproveitamentos muito razoáveis. Há sempre uns cursos mais atritos a dificuldades do que outros, mas, no geral, foi um sucesso. Para Manuel da Almeida Damásio, o futuro é hoje. Espero que tenha correspondido às naturais dúvidas que tivessem, apesar de o tempo ser pouco, mas desejo que tenham ficado mais motivados e tenham percebido melhor o quão é satisfatório alguém dedicado a uma carreira na área de tornar as pessoas mais felizes. Porque, se eu referi que nós próprios temos sido felizes no nosso trabalho, nós sabemos que os nossos alunos e os nossos professores temos contribuído para que a sua felicidade seja, com certeza, muito boa, dadas todas as manifestações a que temos tido a oportunidade de assistir. a que temos Obrigado.